Trabalhadoras, trabalhadores da EBSER, aqui quem fala é Sérgio Ronaldo da Silva, Secretário-Geral da Condicef. Como é de todo o conhecimento de vocês, nós estamos prestes a realizar as assembleias nos locais de trabalho em todo o país para definir sobre a nova proposta que a empresa acaba de apresentar. Nós recomendamos que nossos sindicatos, como bem os sindicatos das demais entidades nacionais que fazem parte da Mesa Nacional de Negociação, realizem essas assembleias entre os dias 21, 22 e 23, na próxima semana. Portanto, nós orientamos todos os nossos sindicatos a darem toda visibilidade, toda divulgação e toda transparência no âmbito das assembleias e que dê a oportunidade de que todos e todas tenham de participar e de opinar e tomar a decisão. Agora, nos causa estranheza a forma como a gestão da empresa vem agindo, querendo induzir os trabalhadores a outras situações. A empresa está agindo de forma assim, desesperada, para querer manter a sua proposta na marra, para que as pessoas aceitem de toda forma. Não é assim que se pode atuar. A empresa vem divulgando vídeos, uma série de situações, disparando e-mail para o conjunto dos empregados e empregadas, querendo fazer a parte das entidades sindicais. Olha, não vão nos ensinar a fazer a nossa parte. Nós estamos trabalhando com toda transparência, com todo o zelo e nós sabemos o que fazer. As convocatórias foram feitas, participem. Os nossos advogados estarão participando das assembleias justamente para tirar dúvidas com a visão da classe trabalhadora, não com a visão do patrão. Nós vamos informar e deixar que a categoria tome a decisão de forma democrática, mas por dentro do seu sindicato. Portanto, a nossa recomendação é que participe, analisem, tirem as dúvidas e decidam de acordo com o seu conceito, não com a pressão que a empresa está tentando fazer para induzir-los a aceitar de qualquer forma a proposta que foi apresentada. Se tiver que aceitar, aceite porque você tem a concepção que a proposta serve. Se tiver que rejeitar, rejeite também em cima da concepção que você conseguiu extrair. Portanto, participe efetivamente, debatam, discutam e decidam de acordo com o seu conceito e seu conhecimento. Grande abraço e boas assembleias.